Fala, galera! Primeiro dia de prova do Enem. Sabe onde eu tô? Eu tô no Rio de Janeiro, em um dos locais da realização do exame. Aqui o dia amanheceu um pouco chuvoso, mas a galera tá aqui preparada pra mandar bem até debaixo d'água. Né não? Gosto de acreditar que eu tô. Olha, eu tô um pouco nervosa, mas eu tô confiante. O meu estudo caseiro, com videoaulas e o programa Aula do Enem foi fundamental. Eu fiz ano passado de teste, então eu já sei que não é novidade nenhuma e é só uma prova, entendeu? Ficar nervoso não adianta em nada. Tô bem relaxado, os professores ajudaram muito, os pais, todo mundo, tô sentindo a força de todo mundo junto e vai dar tudo certo, com certeza. Lá no estúdio, nosso professor Valmir Cardoso nos ajuda a entender como foi esse primeiro dia de prova. Roda a vinheta! Valeu, Landy! Já, já você mostra como foi esse primeiro dia, porque agora a gente vai falar como foi a prova. Estamos ao vivo aqui na TV Escola. E também, é claro, IPTV Sergipe, TV Cultura do Amazonas, TV Família São Paulo, TV UFPB Paraíba, TVU Pernambuco, NBR Nacional. Afinal, de norte a sul do país, mais de 8 milhões de candidatos se inscreveram no exame. E todos estão ansiosos para ter um resumo do que foi mais importante no dia de hoje. Começando pelas ciências humanas, é claro, professores Otto Luna e Diomário Silva, venham pra cá, tudo bom? Tá, Valmir. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem, meu querido? Tudo bom? Professor. Bom, vamos direto para a prova de história, na verdade, para as questões de história das ciências humanas, primeiro dia, todo mundo tenso, pra chuchu. Bom, deu história do Brasil quase de cabo a rabo. Quase de cabo a rabo. Como a gente já tinha discutido aqui, na terça-feira, na aula que a gente fez, aquela aula que a gente fez, a gente deu o toque, né? Eu e a Evelyn, a gente falou que ia ser mais pautada em Brasil. A surpresa foi ser mais pautada em Brasil do que nos outros anos. A gente tinha uma média aí de 60%, 65%. Dessa vez, foi 77% das questões de história foram de história do Brasil. Pra você ter uma ideia, das 13 questões propriamente ditas de história, apenas 3 foram de história geral. 10 questões de história do Brasil, com somente 3 de história geral. Já vamos falar das atualidades. Em geografia, o tema é sempre socioambiental. Parece que foi nessa linha o Enem também. De novo, a realidade mais uma vez aparece dentro do Enem, onde a questão ambiental sempre é preocupada com as questões da crise e sendo refletida na prova. Agora, é claro, é interessante mostrar que cartografia apareceu, apareceu a questão urbana também, a questão da mobilidade dos refugiados. Quer dizer, foi uma prova bem plural, bem interessante. Atualidades, como eu estava dizendo, é um tema importantíssimo. Ela está presente tanto na história quanto na geografia. E a gente tem um mapeamento muito claro disso na prova. Como é que foi isso? Como é que foi essa conversa entre disciplinas? Olha, a disciplina de história, as questões da história, porque a gente ali em cima dividiu mais ou menos, fazendo uma análise da prova. As questões de república foram muito fortes. Propriamente ditas, as questões de atualidades, a gente vai dialogar aqui com a geografia. Com questões de refugiados, com questões de imigração, relacionadas mais à geografia, de fato, atualidades. A história ficou mais no Brasil república. Vamos falar sobre uma questão específica. A gente fez uma seleção de questões aqui. Uma questão específica de história. A gente trabalhou com o caderno amarelo. Você falou de uma questão aqui, que é a questão 10, é isso? Exatamente. Eu vou mostrar aqui essa questão para todo mundo acompanhar. Nós fizemos uma cópia, porque nós estamos ao vivo aqui. Fizemos uma cópia para vocês acompanharem a questão. Como a gente tinha comentado aqui na terça-feira também, as questões que sempre caem de Brasil é ditadura. Civil e ditadura militar, ou seja, Estado Novo e ditadura militar, de 64. A questão que eu elenquei fala exatamente sobre o Estado Novo. E lembrando, foram duas questões de Estado Novo e uma ditadura militar. Ou seja, de 13 questões da prova de história, praticamente 25% foi só das ditaduras, como a gente havia comentado. A questão que eu escolhi fala sobre as relações de trabalho do Estado Novo, que é muito importante que a gente entenda. A questão do corporativismo. Como o Estado passou a controlar, utilizar as leis trabalhistas, a partir da Constituição de 37, para controlar a massa trabalhadora. Então, essa questão, ela é bastante específica a respeito do corporativismo do Estado Novo. Legal. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho de geografia. Novamente, estamos falando do caderno amarelo. Então, quem está procurando aí a questão 10, essa é a questão do caderno amarelo, que fala, começa com a regulação das relações de trabalho. Em geografia, Diomário, você também fez, levantou uma questão aqui, chamando a atenção sobre ela. É a questão 36, caderno amarelo. Vamos mostrar para as pessoas. Essa questão é interessante porque ela aborda o bioma brasileiro, o cerrado, aborda a questão da agricultura e a sua expansão pela região centro-oeste, que é uma coisa super importante, e uma questão da política governamental, quando ele trabalha com a ideia da expansão da fronteira agrícola. Então, ela está trabalhando com três pontos que se discutem dentro da geografia e amarra, e dá possibilidade do candidato, ao ter um domínio sobre os três, chegar ao resultado favorável. É uma prova técnica, gente? Uma prova que teve... Porque a gente vê, muitas vezes, nas edições anteriores do Enem, textos, outras competências leitoras, gráficos, mapas, textos, estiveram muito presentes nessa prova? Olha, a gente tem bastante texto que é comum na área de humanas. Só que eu vou te falar que, nessa prova, a gente teve bastante conteúdo também. Os textos serviram de base, mas, muitas vezes, a resposta não estava no texto, que é uma das características do Enem na humanas. Geralmente, você interpretando o texto, mesmo sem saber direito a matéria, você consegue matar a questão. Essa foi uma prova um pouco diferente. Os textos, eles introduzem a questão, mas ela é mais conteudista mesmo. Você precisava conhecer o conteúdo tratado no texto para chegar à resposta. Isso vale para a geografia também, Dilma? Também. Não basta apenas interpretar. Nós só temos um grande gráfico específico no final sobre a questão de demografia. Mas, no geral, trabalhamos com texto, mas não eram textos longos, não. Mas havia uma necessidade de você trabalhar o texto e também o teu conhecimento para chegar à resposta. Não era uma coisa tão direta, não. Distratores. Distratores foram complicados? Distraíram os candidatos, Otto? Não achei. Também não achei, não. Achei que uma prova foi muito bem elaborada, né? Tranquila. Se não, não via... Claro, a gente teve um contato bastante rápido com essa prova, né? Mas deu uma lida, viu as questões, elencou. Mas o que a gente percebeu, a princípio, né, professor, foi que era uma prova bastante... Não tinha muito pegadinha, esse tipo de coisa que... Para distrair, para fazer o aluno errar de propósito, não viu muito isso na prova, não. Quer dizer, prova multidisciplinar ou interdisciplinar, uma prova de humanidades trazendo questões técnicas. Alunos tiveram que se preparar, Diomário. Isso dá bastante mesmo. E algumas questões bem atuais, a questão do refugiado, a questão da Síria, como foi bem, assim, demonstrado. A questão da crise hídrica, quer dizer, atualidade também caiu, apareceu na prova. Retornou, retornaram algumas questões anteriores também, com relação às questões de gênero. Mulher, a questão da mulher, de novo, mais uma vez ele apareceu, a questão da fecundidade, mas a questão da escravidão também. Quer dizer, então você mostra que é uma linha de prova social, né, que é interessante para nós e para o aluno também. Se manteve, portanto, como... Tanto na questão de império, teve uma questão de império, foi justamente sobre a escravidão. Aquele tema que a gente sempre trabalha, né, professor Diomário? Que o Enem, ele sempre foca nessa área dos movimentos sociais, da questão étnica. A gente tem questão de índio, tem questão de negro. Questões que são típicas do Enem. Uma prova muito boa, na verdade. Até que a gente pode olhar para essa questão, para essa prova de humanidades, de ciências humanas, e pensar o seguinte, tem alguma dica possível para a redação de amanhã ou não? Eu acho que a questão não da mulher especificamente, mas algo que circunde, que esbarre nesse tema. Nesse ano a gente tem uns 10 anos de mulher da penha, né? Como a última redação já foi por esse lado, ninguém está apostando para isso. Os professores de redação não estavam aí apostando muito no tema da mulher especificamente, mas pode passar por aí. A prova de... a nossa prova de ciências humanas, ela teve questões sim sobre isso e é possível que apareça, né? Uau! Teve que estudar. Teve que estudar. Obrigado pela presença de vocês. Ao longo da semana, nós vamos voltar à prova. Cada uma dessas questões, vamos estudar as questões, pelo menos as questões principais. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora é hora de filosofia e sociologia. Professora Ana Beatriz Gomes, professor Otávio Auler, venham para cá. Tudo bem? Como é que você está? Ótimo. Vem. Fizeram a prova? Viram a prova? Vimos, vimos. Uau, gente, que prova! Foi, foi uma prova extremamente conteundista esse ano. Foi uma prova muito interessante. Trabalhou sempre ali no eixo modernidade, contemporaneidade. E foi uma prova que poucos textos e muita necessidade do aluno conhecer a matéria. Clássicos. Sim. Estamos falando de quê? Aristóteles, Platão. Só que esse ano aqui fomos para Parmênides. Fomos para... e também contemporâneos. Sim, nós fomos para Schopenhauer, por exemplo, que é uma matéria muito pouco trabalhada no ensino médio, é mais trabalhada na faculdade, que abordava um tema que já tem caído nos outros anos, que é a felicidade, só que aborda de forma contrária, porque fala da felicidade em Schopenhauer, que é o inverso da felicidade aristotélica. Bom, e em sociologia? Weber, Marx, Durkheim? Nada, vamos ver. Nada. Durkheim, uma questão somente. Weber e Marx são os clássicos da sociologia, não apareceram na prova, mas uma prova muito bacana porque tivemos 12 questões de sociologia, 12 questões que valorizam muito a disciplina, que em outras edições do Enem não tinha um número tão interessante. Outro ponto super importante que foi destacado na prova, muito sociologia ligada a atualidades, que os alunos estão antenados, conectados, lendo livros, vendo notícias, conectados na internet, ajudou muito na elaboração da prova. E uma outra questão importante que a nossa amiga Ana falou, é que é exatamente textos complexos, enunciados, bem grandes, que os alunos tiveram que ter uma atenção super especial para fazer essa prova. Bom, e quando a gente lê a questão, porque é muito comum no Enem a gente ler a questão e lá dentro tem assim a resposta. Não está bem clara, mas está lá a resposta. Isso aconteceu em filosofia? Não, pela primeira vez em todos esses anos de Enem a gente não teve uma questão que estava lá a resposta no texto. Muito pelo contrário, o texto chegava a confundir, eram textos específicos e não eram os principais textos dos autores. Por exemplo, em Descartes não era o principal texto, a gente teve uma questão de Adorno em Hockenheim, falando de indústria cultural, mas não era especificamente sobre indústria cultural. Estava falando da questão das liberdades dentro de um sistema capitalista. Então foi uma prova que obrigou o aluno a lembrar da matéria. Bom, e sociologia, a gente pode dizer a mesma coisa? Sociologia tivemos algumas questões com conteúdo, mas teve uma questão especial, foi a questão do Renato Teixeira, grande autor da música brasileira, no qual é comentado exatamente que se a música mudou, o homem do campo mudou. Ele comenta que o homem do campo mudou e essa questão, se o aluno leu com atenção o texto, ele consegue responder somente com o texto. Mas em geral, a prova foi uma prova de muito conteúdo daqueles alunos realmente que estudaram conteúdos de sociologia e filosofia e estavam bem preparados para a prova. Vamos rapidamente a dois destaques, um deles sobre documentos do século XVI, parece uma questão de história, mas é uma questão de filosofia, essa daqui, documentos do século XVI, algumas vezes, referem-se... Não, essa é a história. Essa é a história mesmo. É a de baixo mesmo. É a número 19, então eu que estava olhando a questão errada. Questão 19 do caderno amarelo, estamos aí mostrando para vocês a questão 19, que é uma questão sobre existencialismo, mas ela não fala no enunciado que é existencialismo. Ela mostra um texto de Shakespeare, a pessoa acha que é uma mistura de literatura, uma questão interpretativa e aí ele pede para fazer referência de Shakespeare ao existencialismo. Não toca no nome de Sartre, não toca no nome do Heidegger, então o aluno tem que ter dominado essa matéria. Se não leu sobre existencialismo, se perdeu. Uma de sociologia, questão 20, será que é essa? Eu acertei? Vamos lá. Essa questão está sendo bem comentada na internet, uma questão que gerou várias montagens já, os alunos estão bem empolgados com isso, é uma questão sobre o papel da mulher, a representatividade da mulher, que foi um tema muito interessante do Enem desse ano, que linkou com o tema de redação do Enem de 2015, isso é importantíssimo, essa continuidade, onde fala da discriminação de gênero na década de 60, uma imagem de 68, e essa imagem foi reproduzida por um site em 2015 e sofreu várias críticas e comentários por haters, pessoas mal intencionadas e com um grande grau de preconceito que criticaram a imagem que as mulheres não podem ter o mesmo papel que os homens, não podem ser astronautas, lembrando até um dado interessante, dos 350 astronautas que já foram para o espaço, apenas um terço eram mulheres. Então isso existe, só que em pleno século XXI e pleno ano de 2016, os alunos ainda, as pessoas em geral, ainda criticam uma imagem dessa de maneira negativa. Claro. Isso eu ia falar, questões de gênero estiveram presentes em sociologia, vimos em filosofia também. Em filosofia foi bem conteudista e caiu mais a questão da felicidade e caíram questões ligadas à política. Quando você tem na primeira questão a dona Hockenheim falando da questão da liberdade dentro do nosso sistema, que a gente tem liberdade de escolhas de produtos, mas nós não temos liberdade de escolhas de ideologia no sistema. Bom, nós vamos voltar a essas questões ao longo da semana, quando a gente discutir a prova. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e foi boa a prova. Ficaram felizes? Muito, muito. Muito, muito. E chegou o momento de bater um papo sobre as questões de química com Natália Terra, física com Cristiane Tavolaro e biologia com ela, Mônica Valderham. Venham pra cá, vocês três. Vamos lá, tudo bem, Natália? Como é que você vai? Tudo bom? Tudo ótimo. Oi, Cris. Tudo bom? Tudo bom? Dois aqui no Rio. Oi, Cris. Mônica. Tudo bem? Tudo bom. Uau, que prova. Bom, disse, disse por aí que foi uma prova muito trabalhosa. É verdade isso em física, Cris? Em física, nem tanto. A prova estava linda. A prova estava sonora. Ondulatória, né? Quatro questões de ondas e três de ondas sonoras. Fantástico, Vamir, adorei. Química, mantendo a tendência dos anos anteriores, falando de estequiometria, falando de questões de química orgânica ou não? Então, mantendo a tendência de ser a vilã das provas, a mais temida, que todo mundo reclama, ela continua sempre ficando aí nesse lugar. Uma prova também achei muito bonita, muito conteudista, mas muito bem elaborada, bacana, mas me surpreendeu em alguns pontos. Eu acho que a gente ainda vai poder falar sobre isso. Claro. Mônica, biologia, como é que foi? Ecologia é uma tendência da moda, é isso? Aí, olha, a gente teve aí seis questões de ecologia, numa prova com 15, né? 40% da prova em ecologia, mas sentimos falta de genética, de evolução. Então, foi uma prova assim, não vou me dizer difícil, nem fácil, mas acho que ela foi pouco equilibrada, considerando o que a gente normalmente tem nas outras edições do Enem. Bom, agora em efeito Doppler. Efeito Doppler em duas questões. Nossa, que coisa. Isso é fantástico, porque efeito Doppler é uma técnica utilizada em física médica e em astronomia. Cara, nós estamos chegando em física moderna. Moderna. Finalmente, né? Finalmente, né? Legal, bacana. Vamos falar sobre algumas questões. Você colocou em destaque uma questão que não é exatamente de ondulatória. A gente vai poder voltar a esse tema ao longo da semana, mas você colocou uma outra questão, Cris. Questão 69, né? Vamos mostrar aqui. A questão 69 do caderno amarelo é o quê? Por que você destacou? Olha só, é uma questão de dinâmica, não é uma questão difícil, mas o que me chamou a atenção foi a descrição de um experimento, que é clássico, mas a descrição tem conteúdos de tecnologia, tem sensores e é muito difícil você achar isso numa escola, num equipamento desse. A questão ainda oferece uma tabela de dados, ou seja, o aluno tem que trabalhar com dados, mas se ele conhece o conteúdo, ele responde a questão sem problema algum, não é nada assustador. Mas pouca gente fez esse experimento. Duvido que muita gente tenha feito esse experimento por questões tecnológicas. Mas é um equipamento muito difícil achar nas escolas. Tá certo. Bom, agora sim, a química. Todo mundo com medo, olhando para a prova. Isso aí. Com todos aqueles desenhos e diagramas. Exatamente. E aí, Natália? Então, eu achei, ao contrário de biologia, me surpreendeu porque vi muitas questões, achei bem distribuída. Senti falta, por exemplo, de questões que falassem de pH. Teve até equilíbrio químico, entalpia, lei de réis, que não costuma aparecer tanto, mas bem distribuída apareceu bastante tecometria, separação de misturas, química ambiental, que já era esperado. Do caderno amarelo, você colocou em destaque a questão 89? 89. Então, eu vou mostrar a questão 89. Lembrando que é sempre o caderno amarelo. Pode ir comentando essa questão. Então, eu gostei dela e eu destaquei por uma questão. Ela fala de um assunto que é repetitivo, ele reincide, que ela aborda a temática dos tensuativos, também chamados surfactantes, que são substâncias que têm a capacidade de diminuir a tensão superficial dos líquidos. Eles têm uma parte polar e apolar e ela vai falar dessa solubilidade, desse aspecto, uma molécula orgânica. Falamos! É hora do Enem. É hora do Enem. Mas, assim, o mais bacana que eu chamei a atenção é porque eu imagino que os alunos tenham tido dificuldade, porque nas alternativas, a escolha pela opção não era por texto, era por uma figura. E nessa imagem, eu temo que eles tenham tido dificuldade de interpretar como que essa molécula estaria interagindo com a água, porque tinha uma questão da densidade, se ela ficaria no nível da água, entre a água, no final, como se fosse um precipitado, que não seria, mas no fundo do recipiente. E essa dificuldade que os alunos têm de interpretar outras formas de linguagem, de texto, é uma coisa que também nós comentamos. Então, eu temo que vai ter um índice grande de erro por conta disso. Entendi. Mônica, os lamarquistas estão chegando, estão chegando os lamarquistas. Eu implico, eu implico, mas eu implico com razão. Porque considerando-se que evolução é um conteúdo importante em biologia, quer dizer, você entende a base da vida usando a evolução como eixo. E os enunciados continuam lamarquistas. Você tem os enunciados dizendo tal estrutura serve para isso. Então, alô, pessoal, que faz os enunciados da prova, a prova é bacana, mas ainda está pecando no lamarquismo. A gente não pode cobrar aquilo que a gente não faz. É verdade. E aí não cobraram mesmo, porque não caiu a evolução, né? Caiu, assim, um pouco nas adaptações só. A questão que você coloca em destaque aqui é? É a questão 52, do Caderno Amarelo. Vamos olhar, então, a questão 52 aqui. É uma questão de ecologia, que foi o que predominou na prova, e aí o aluno tem que interpretar, como isso acontece em muitas questões, uma tabela, uns dados. E aí aqui ele tinha que ficar muito atento. Espero que vocês, alunos, tenham ficado atentos. Porque a questão era olhar o tamanho dos indivíduos em presença do peixe ou sem o peixe, porque eles fazem um experimento em que você tem a presença do predador e o outro em que uma tela impede o acesso ao predador. Então, a questão aqui estava no tamanho dos animais. Então, era uma questão que lidava com cadeia alimentar, equilíbrio populacional, mas a questão estava no tamanho. Espero que vocês tenham se ligado nisso. Ai, ai, ai. É. E olha, bioquímica, alguém gosta de química. Poxa, é bioquímica. Tem bastante bioquímica. É bioquímica atravessando aí a citologia. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Houve questões interdisciplinares, ou vai? Vamos pensar assim, entre as disciplinas aqui? Não, em biologia, se a gente disser que é bioquímica, porque já acaba sendo um conteúdo da biologia. A gente teve questões que foram contextualizadas, né, no âmbito de outra disciplina. Ecologia é sempre geografia com biologia. Mas as colegas podem confirmar. Você teve questões aí que aparecia que era biologia com química, mas era questão de química. Aparecia que era biologia com física, mas era questão de física. E quem tinha medo de morcego? É. Quem tinha medo de morcego não se deu bem numa questão de ondulatória? Com dople. Com dople. Agora, Palminha, química fechou com física. Não fechou com biologia, mas fechou com física. Em duas questões. Tá bom, tudo bem. Então vamos ver uma dessas daqui. É a questão de número 85. Não, 83. 83. Ok, vamos a ela. Estamos sempre falando do caderno amarelo. O que a gente teve entre as duas disciplinas? Mas é uma questão de Platão, gente. Como é que é isso? Eu imagino que os alunos estão ficando bem assustados, né? Ela, de novo, ela falava de estado físico da matéria, que é um conteúdo que nós costumamos trabalhar logo no início do primeiro ano. Eu acho até que essa não era tão interdisciplinária, ela era mais contextualizada, não é isso, Cris? Mas ele não precisava dos conhecimentos propriamente nem de física para resolver, mas passava por ali. Se ele viu esse assunto ou em química ou em física, ele responde a questão sem problemas. Estrutura da matéria, estados físicos. Bom, ao longo da semana nós vamos voltar a essas questões. Não se preocupem. Mas agora nós estamos com o nosso tempo terminando. Só assim para a gente realmente terminar. Estão satisfeitas com a prova? Cris? Eu acho que ainda precisa ser menos conteudista, né? Precisa estar mais contextualizada, mais cotidiano. Natália? Eu gostei, mas... Mônica? Faltou aí saúde pública também. E no ano, com tantos problemas de saúde pública, a gente não tem uma questão aí falando dos vetores, zika, chikungunya, dengue. Obrigado, professoras. Professores, professoras, muito obrigado pelos comentários que nós já estamos recebendo pela internet. Eu fico por aqui. Agora é hora de chamar o Lande. Mais uma vez, cadê o Lande? Ô, Lande, como os candidatos... Valeu, Almir! É isso, pessoal. Amanhã é dia de linguagens e códigos, matemática e redação. Por isso, nada de exagerar nas redes sociais, hein? Descansem. Amanhã, logo depois das provas, a gente está aqui, ao vivo. Um abraço. Tem dois que estão me apanhando pra caramba nessa luta aí. É o professor Jonathan Diz, professor de música, e o professor de música também, que é o professor Paulo Rego. Forte abraço para os dois aí. Teve, teve uma professora de português que ela sempre falava pra eu me acalmar, que tudo vai dar certo. Aí ela me ajudou bastante pra estudar. Eu sei que se eu passar, vai ser mérito não só meu, mas como deles também. Não pode desistir, até ficar velhinha. Vai, vai que é bom estudar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto